Por que o Conselho Universitário do Maranhão é tão importante? É importante porque são pessoas qualificadas, são reitores, secretários de Estado, pessoas que conhecem, debate educação no nosso Estado. Na hora que a gente socializa essa discussão no Conselho Universitário para garantir o ingresso dos alunos nas universidades, para que a gente possa estar dando oportunidade a esses jovens de ter um futuro melhor, eu não tenho dúvida que nós vamos avançar. Esse Conselho vai discutir, apresentar propostas que chegarão a nossa vez, para que a gente possa ampliar o espaço dos alunos das universidades com mais ciência, com mais tecnologia e mais inovação. É uma reunião muito importante. O Conselho está sendo renovado, porque educação é prioridade no nosso governo.